Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Hoje vamos trocar uma ideia sobre os gols asiáticos, mas nem toda casa chama esse tipo de operação dessa maneira. Pois é, o jeito mais certo de chamar esse mercado não é gol asiático, mas sim gol reembolsável. Aqui no canal a gente já tem alguns vídeos, eu vou deixar link na descrição e vou adicionar cards aqui pra você clicar e assistir também, mas aqui não tem mais do mesmo, então hoje você vai sair desse episódio sabendo quais são as melhores oportunidades pra se trabalhar com esse gol reembolsável. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a todos vocês, pois passamos dos 150 mil inscritos, estamos aí rumo aos 160 mil inscritos, quem sabe a gente chega nos duzentão. Um dia chegar nos 100 mil na praquinha foi um sonho, quem sabe a gente dobra esse sonho, por que não? Então, muito obrigado a todos que se inscrevem, recomendam o canal para os amigos, compartilha, enfim, todo esse tipo de engajamento, o like, o comentário, fortalece demais pra plataforma recomendar o nosso conteúdo pra mais pessoas e assim a nossa turma de Scantubers vai ficando aí cada vez maior, beleza? Bom, então, gol asiático. É assim que a Bet365 nomeou e virou um padrão do mercado. Algumas outras casas, como a Betano, por exemplo, também adotou essa nomenclatura, mas isso não é regra, tá, pessoal? Por exemplo, na Pinnacle você trabalha nessa linha de gols e não tá escrito asiático, ou seja, um número inteiro subentende-se que reembolsa. É assim que acontece na maioria das exchanges e casas de apostas maiores também, tá? Então, muito cuidado aí na hora de trocar ideia com alguns amigos ou outros profissionais, enfim. E às vezes você vai falar asiático querendo dizer reembolsado e a conversa pode ficar meio distorcida. Lembrando que na 365 qualquer linha que você tem ali de escanteio quebrado, por exemplo, também tá escrito asiático ali e não tem nada de reembolso nisso, tá? Bom, hoje a gente tem uma oportunidade muito bacana. Eu tenho 15 minutinhos pra fazer uma explicação rápida aqui pra vocês. Porque eu vou fazer uma operação, no caso hoje, aqui na Betano. Quero registrar, achei interessante trocar uma ideia, porque não é toda hora que a gente encontra especificamente esse tipo de contexto, mas a gente tendo ferramentas, conhecimento e tudo mais, fica tudo mais tranquilo pra gente identificar essas verdadeiras oportunidades que surgem no mercado. Eu vou compartilhar a tela aqui pra desenhar algumas coisas pra vocês e aí a gente continua, beleza? Então, 3, 2, 1 e agora sim, editor maluco, gruda esses vídeos aí, coloca a tela pro pessoal aqui e bora a nós, pessoal. Bom, a grosso modo não tem tanto segredo assim, tá? Então, gol reembolsável ou gol asiático, como eu disse em algumas casas, assim como escanteio, por exemplo, a partida tá 1 a 0 e você vai entrar lá em mais D2 asiático ou mais D2 reembolsável, dependendo da casa. Quer dizer, simplesmente, que se a partida terminar com aquela quantidade de gols, o dinheiro vai ser devolvido. Se terminar com mais do que aquilo, aí sim você tem o dinheiro no bolso. Então, a relação tempo, ódio, quantidade de eventos, proporcionalmente, é a mesma coisa do mercado de escanteios. Ou seja, você tem um extremo ali do último canto, tem a linha de dois cantos e tem no meio esse escanteio asiático com reembolso. Na linha de gols é a mesma coisa. Tem o gol limite, né? Entrar pra dois gols requer um pouquinho mais de conhecimento, ou seja, over 1,5. E no meio você tem esse 1 gol aí, asiático ou reembolsável, tá? Hoje aqui eu vou registrar uma operação nossa na Betano, tá? Então, lá eles chamam também de asiático, beleza, né? O importante é você saber que sim, né? É a mesma coisa, asiático e reembolso. Se você estiver falando de duas casas que utilizem esse vocabulário, né? Se não, o importante é simplesmente você fazer o que eu digo sempre. Tá em dúvida se aquela casa reembolsa ou não? Então, faz uma operação ali de valor mínimo. E, por exemplo, se tiver saído um gol na partida, coloca lá R$1,00, R$2,00 no mais de R$2,00, mais de R$3,00, mais de R$4,00, mais de R$5,00. Porque mesmo se sair uma goleada ali, pra você ver qual condição, qual situação ali que vai reembolsar. Então, é a melhor maneira de você descobrir se uma casa reembolsa ou não, independente de estar escrito ali asiático ou simplesmente tiver o número inteiro, beleza? Bom, como aqui no canal tem um episódio explicando o que é, como funciona e etc. Então, resolvi trazer aqui um conteúdo bacana pra vocês aí começarem a filtrar mais oportunidades relacionadas a esse tipo de operação, tá? Eu gosto sempre de saber onde eu tô pisando. Então, eu trouxe alguns dados aqui pra vocês, coletei através daquilo que eu ensino lá no curso Tevo Stats, ou seja, curso de estatísticas em futebol, né? Não somente para escanteios. Então, aqui a gente vai primeiro ter o conhecimento do seguinte, tá, pessoal? No Brasil, eu tô considerando aqui séries A, B e C, né? Vamos começar aqui de baixo pra cima. O seguinte, qual que é o top 5 placares mais comuns que a gente tem na série C? Então, a gente tem aqui 1x0, 1x1, 2x1, 2x0 e aí a gente tem aqui o 0x0, tá? Então, 0x0 é o quinto colocado. Então, é interessante você olhar pra isso aqui e falar, caramba, né? Eu não imaginava que no futebol, na terceira divisão, tivesse mais, né? 1x0, 1x1, 2x1, 2x0, né? Uma porcentagem maior do que 0x0, né? Então, quando a gente abre aqui as porcentagens, olha que bacana, né? É interessante a gente ter conhecimento disso pra sempre que for operar em uma partida, por exemplo, 0x0, pra você entender o que que é o tal do anti-zero que eu falo tanto no canal. Ou seja, se a gente tem aqui 8% das partidas terminando 0x0, claro que, obviamente, tem outros placares, aqui eu tô trazendo o top 5 pra não ficar um negócio gigante aqui, né? Então, se você tem 100%, você subtrai 8, né? Você tem uma informação escrita aí, né? Na sua mente, assim, ó. 92% das partidas não terminam 0x0, certo? Se somente 8 termina 0x0, então o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente pega a série B, por exemplo, o top 5 aqui também, a gente vê que sai mais 1x0 e 2x0 do que 0x0. É interessante também. E aqui os outros placares mais comuns também na série B. Então, 1x1, 2x1. Então, quando eu abro as porcentagens aqui, é interessante também saber que você olha e fala assim, poxa vida, se somente 13% das partidas da série B terminam 0x0, então eu posso dizer que 87% das partidas na série B não terminam 0x0. Então, de novo, você ter conhecimento sobre o quão importante é essa questão do anti-zero no futebol, né? Não é um esporte que foi feito pra ficar no 0x0, né? Então, os números não aumentem, tá? E na série A, a gente vê aqui também um top 5, vou diminuir um pouquinho o zoom aqui. A gente tem aqui, ó, 2x1, 1x1, 1x0 e 0x1. São mais comuns do que 0x0. Então, quando eu começar a abrir aqui agora essa porcentagem, eu quero mostrar pra vocês as semelhanças. Aqui eu tô fazendo um estudo bem pequenininho, né? O interessante é você fazer por vários lugares do mundo, né? Vários países, fazer comparações, etc. Mas aqui pra você entender, já que fica fácil saber onde tá tateando, já que a gente tá falando de Brasil, né? Uma aceleradinha aqui só, né? Então, aqui, quando eu pego, por exemplo, 2x1, né? Então, o 2x1, ele tá no top 5 da série A, da série B e da série C. Então, é um placar bem comum, né? Então, ele tá bem longe do 0x0, né? Então, são 3 gols na partida, tá? Quando a gente pega o 1x1, ele também é um placar muito comum, né? Ele tá no top 5 da série A, tá no top 5 da série B e tá no top 5 da série C também. Então, também tá longe desse 0x0, pois são 2 gols na partida. A gente tem aqui o 1x0, que ele também está na série A, B e C. Então, ele também tá fora do anti-zero, fora do 0x0. E a gente tem aqui, então, o 0x0, né? Conforme eu coloquei aqui, que tá nas 3 ligas também, né? Com essas informações que eu já trouxe pra vocês. Ou seja, a inversão dessa porcentagem é importante, né? Você sabe o quanto de partidas não termina 0x0. Já que você sabe quantas terminam, é só fazer a conta contrária que você vai saber também. Então, o único placar que difere nesse top 5, nessas 3 ligas, né? A gente vê que é um 0x1, que costuma acontecer na série A. Ou seja, o visitante vencer pelo placar mínimo. E aí, o que acontece é que na série B e na série C, a gente não tem esse placar 0x1 no top 5. Mas sim o 2x0. E o 2x0 é o que eu chamo sempre aqui no canal de fechar, né? De fechar o caixão. Ou seja, aquele 1x0 que tá a partida inteira cozinhando ali, quem tá torcendo nunca tá tranquilo. Fica sempre assim, faz mais um pra ficar sossegado logo, faz mais um. E o futebol, ele é isso mesmo, né? Então, além dele ser anti-zero, é muito interessante que quem esteja vencendo fecha aquele caixão. Por isso que no trade a gente fala, ó, dois gols de diferença fica uma situação complicada, tá? Porque é difícil de reverter, já desanima a equipe que tá perdendo. E a equipe que tá ganhando tende a tirar o pé e falar, vamos administrar isso aqui antes que vira bagunça, tá? Então, isso aqui simplesmente pra vocês entenderem o poder do anti-zero e como que, né, o futebol realmente ele foi feito pra sair gol mesmo e beleza, tá? Mas aqui é só um panorama pra vocês terem uma ideia aí. Então, quais casas normalmente oferece esse gol asiático ou gol reembolsável? Então, a gente tem na Betano, que é onde a gente vai fazer a operação em instantes, tem na Pinnacle e tem na 365. Então, basicamente, você tem pelo menos três lugares pra fazer isso aí. Ah, qual que é o link e o endereço? Acesse por esses short links que eu fiz aqui pra vocês, né? Já vai redirecionado a página em português do Brasil, tudo certinho, belezinha e já era, tá? Bom, como é que envolve toda essa questão da técnica quando se trabalha com o gol reembolsável aí, né? Bom, você vai precisar de análise, então é interessante que você tenha um nível de análise bacana, é isso que a gente ensina lá no curso Escanteu. Você vai precisar também de estatísticas pra saber se você tá operando a favor de uma tendência ou tá querendo dar murro em ponta de faca, é interessante também, né? E vai precisar de ferramentas, no caso, a gente tem o curso Corner Pro do Zero Avançado, que é onde eu ensino fazer robôs, etc. Enfim, dá pra você fazer robôzinho lá e falar assim, ó, me avisa tudo que você achar de zero a zero, zero a um, etc. É tudo muito mais simples quando você tem as ferramentas certas, né? Então, quando você une as três coisas aqui, realmente forma aí um workflow, né, bem poderoso pra você trabalhar. Agora, a respeito aqui, né, do setup. Eu considero, né, o gol reembolsável, o gol asiático, muito mais interessante de se trabalhar quando você espera, de acordo com a sua análise, se está a favor da tendência também, e com aquilo que você tá vendo na sua plataforma, no caso, eu utilizo o Corner Pro. Se o time da casa é ele que tá indo pra cima, ele que tá querendo alguma coisa, ele que tá propondo. Por quê? Porque 50% das vezes no futebol dá mandante, independente da liga, tá? Somente 25% das vezes é que dá visitante. Então, quando você entende isso, 75% das vezes vai dar casa ou empate. E quando você pega todos esses placares aqui, você entende a importância disso. Então, realmente, o visitante vencer é um negócio mais complicado. E quando você pega o 0x0, já tá claro aqui o poder de se trabalhar, então, contra esse 0x0, tá? Bom, então, o placar que eu considero mais interessante, 0x0, porque o futebol não foi feito pra ficar nesse 0x0, né? E 0x1, porque obriga o time da casa a ir pra cima e ele não tem opção. E aqui a gente não tá falando de handicap, nem palpite, nem quem vai fazer gol, nem nada disso. São cenários que, o 0x0, a gente vê que é um placar que não foi feito pra ficar sem o futebol. Então, já é uma tendência natural do esporte. E pode acontecer 0x1, pode acontecer 1x0 e, beleza, ninguém querer mais jogo, tudo bem, né? É um risco que a gente corre no mercado. Mas, assim, nesse tipo de operação, o dinheiro é reembolsado. Então, quando você troca um overgoal com odd baixa, por exemplo, 1.2, 1.3, que muita gente gosta de fazer isso, quando você tá com uma banca mais considerável, opera mais tranquilo, você entende que é mais interessante você trocar um rendimento baixinho, né? Pela devolução. Fala assim, ó, eu não quero 30%, 40% de rendimento, eu prefiro te devolver esse dinheiro, eu não quero nada, mas eu vou buscar um rendimento aí de 1.8, 1.92, tá? Então, basicamente, é essa estrutura de rendimento que eu penso na cabeça. Ou seja, eu ponho lá 100 reais, eu falo assim, não, eu não quero que você me dá 30 ou 40, não. Deixa quieto. Mas, se for pra me dar 80, 90, vamos embora. E, assim, eu considero muito mais lucrativo no médio e longo prazo, tá? Bom, qual minutagem? É um tipo de operação que dá pra se fazer no primeiro tempo, mas eu acho extremamente perigoso. Então, gol asiático, gol reembolsável, opte pelo segundo tempo, porque permite que você faça uma leitura poderosa no intervalo, como essa que a gente tá fazendo aqui, rapidinho, pra trazer esse pequeno macete aí pra vocês. Então, contexto é muito importante, 15 minutos é suficiente pra você analisar um contexto, beleza? E a dica de hoje é em relação a isso, você empilhar tudo isso e ir atrás de um contexto que contenha o tal do gap, né? Então, eu faço assim, porque, bom, fica mais fácil da gente desenhar com o Excel, né? Eu vou mudar de tela aqui, eu só preciso correr pra gente pegar o segundo tempo ali, bonitinho. Imagine, pessoal, que você tem uma tabela, faz de conta que aqui tem uma tabela de futebol, né? Esquece a quantidade de equipes, é só pra você ter uma representação gráfica, né? Então, você tem a galerinha do topo aqui e você tem a galerinha do fundo, né? Que tá brigando lá pra não cair, tá? Então, normalmente, tá? Normalmente... Aqui eu não tô falando se são três em cima, se é Z3, G3, é só pra você identificar regiões, tá? Então, aqui é o seguinte... Deixa eu só trocar a ponta disso aqui, beleza? Então, normalmente, quando você tem uma equipe dessa região aqui, né? A parte de cima, beleza? Brigando por alguma coisa, pra subir mais, quando essa equipe tá ameaçada por essa equipe, por essa, por essa... A tendência é que essa equipe, realmente, ela tem... ele tente fazer a parte dela, não significa que ela vai ganhar, mas vai abrir o jogo, vai dar a questão da imposição, gerar exposição também. A gente não define quem que vai fazer gol nem nada, né? Então, esse tipo de cenário é interessante. Quem tá brigando pra subir ali e, de preferência, se distanciar de alguma região aqui, tá? E na parte de baixo, né? A gente tem o gap, obviamente, e não tem ninguém brigando pra cá, né? Quem tá aqui embaixo tá brigando pra subir também, né? Mas perceba que aqui no meio, ó, tem um tijolo aqui, não tem nada aqui, né? No meio dessa galera, ou seja, é um contexto duplo, é alguém lá em cima querendo subir mais um pouco e alguém embaixo que não pode nem pensar em se acomodar, porque precisa sair daquela regiãozinha vermelha ali. Então, esse contexto duplo com gap, ou seja, com esse buraco, né? Gap seria lacuna, né? É sempre um contexto muito interessante que eu percebo no mercado há muito tempo, tá? Então, aqui, independe quem que é mandante, quem que é visitante, independe de qualquer coisa. O que diz esse contexto duplo com gap é, não é interessante pra ninguém empatar essa partida. E se tá 0x0, a gente tem um anti-zero ainda. Então, o gap é uma baita de uma cereja do bolo pra esse tipo de operação. Ah, mas o primeiro tempo foi bem ruimzinho e tal. Pode ter certeza que no intervalo, o técnico vai cobrar, muita coisa vai mudar, e a tendência natural é que alguém vá fazer alguma coisa diferente nesse segundo tempo. Tá? Bom, a gente vai operar aqui com a partida do Paysandu, né? Uma equipe que eu conheço muito bem, alunos também, principalmente alunos do curso Tevistats. E a gente vai trabalhando e trocando mais essa ideia, falando, então, sobre esse tipo de contexto, que é justamente isso que tá acontecendo, e isso que despertou aqui pra eu gravar esse vídeo pra vocês hoje. E a gente vai trocando ideia durante a operação, senão a gente perde o timing da coisa aqui. Beleza? Então, bora nós! Vamos lá, então, pessoal! Tá quase na hora da gente fazer a entrada, jogo aos 53 minutos, voltou realmente com tudo, como a gente esperava. Então, aqui na Betano, a gente vai em Mercados Asiáticos, eu vou recolher todas as linhas aqui, e vou deixar essa linha, que é a que nos interessa. Então, Asiático mais menos total de gols. Se a gente entrasse, por exemplo, né, na linha de Overgoal aqui, de meio gol somente, né, obviamente, né, saindo um gol, tanto faz pra quem, colocaria essa odd, esse dinheiro, esse lucro no bolso aqui com 1.40 de cotação. Beleza? No caso, o que a gente vai buscar, então, não é esse negócio de sair um gol e pôr dinheiro no bolso, mas sim, ser reembolsado, caso saia um gol, e colocamos o dinheiro no bolso somente se sair dois gols ou mais, né? Então, o jogo aqui agora, aos 54 minutos, cravado, tá pagando 1.88, a gente vai entrar aqui com dois, cravado, e provavelmente entre os 55 e 60 minutos. Então, realmente, é muito tempo pra sair um golzinho, em uma partida muito bem analisada, de preferência com contexto, então, repetindo, a gente tem um contexto duplo nessa partida, afinal, o mandante precisa vencer pra sair da zona de rebaixamento, então, ele vai a oito pontos, toma o lugar aqui do Botafogo, né, e fica fora desse Z4, seria o primeiro time fora do Z4, e do outro lado tem uma equipe que no papel é mais forte, então, América Mineiro, com 15 pontos, que se vencer, assume, então, a liderança isolada do campeonato. Então, tem que ser realmente criterioso, criteriosa, nesse tipo de situação, afinal, saindo um gol aqui, nessa partida, tanto faz pra quem, a gente já fica assegurado, e com a certeza de que a outra equipe não vai ter por que aceitar esse resultado, tá? Então, vamos supor que sai aqui um gol pro Paissandu, o América vai pro tudo ou nada, e vice-versa. Então, esse tipo de situação realmente é muito bacana pra gente identificar oportunidades no mercado, quando as casas estiverem considerando, por exemplo, que por A mais B, de repente, as equipes não tenham a tendência de fazer muitos gols, etc. Mas, quando o contexto vem berrando desse jeito aqui, né, eu sei que tem a galera que gosta do ambos times marcam, etc., eu prefiro não determinar nada pra ninguém aqui, vamos com o pezinho no chão, tranquilinho, buscando uma cotação monstra, né, ó, de dois é bem interessante, é uma cotação bacana pra se trabalhar quando a análise tá legal, e agora aqui já atingiu, ó. Então, vamos tentar dobrar a nossa entrada aqui, entramos aos 56 minutos, pessoal. Tem muito tempo pra sair um golzinho nessa partida, e pelo menos a gente não perder nada. Então, esse tipo de situação aqui, na minha visão, faz muito mais sentido do que entrar nesse overgoal aqui a 1,45. Então, eu prefiro abrir mão desse rendimento de 1,45, né, e ficar no 0 a 0, para buscar, então, esse rendimento muito maior de O2 aqui no caso, tá? Eu vou deixar tudo organizado aqui assim, vou colocar um mapinha aqui, que eu sei que muita gente gosta, né, eu particularmente prefiro não ficar olhando pra isso aqui, né, sei lá, dá uma ansiedade, alguma coisa assim, não sou muito adepto, não, mas para fins de gravação, vou deixar o mapinha e vou deixar também a nossa cronologia, porque aqui na Betano tem também, beleza? Então, sempre que acontecer alguma coisa de mais relevante, eu volto e a gente vai se atualizando aqui. Claro, vamos torcer pra sair um gol o quanto antes, mas tudo bem, se sair um gol só no finalzinho, pelo menos a gente não perde nada e tentamos aqui, sabendo que realmente era uma grande oportunidade, que foi analisada no intervalo e que se não acontecer, tudo bem, né, faz parte do mercado, mas a gente tá amarrando de todos os lados aqui, já temos o anti-zero, temos um contexto duplo, enfim, muita coisa envolvida e a confirmação de que esse segundo tempo realmente voltou muito melhor do que o que a gente esperava, inclusive, então não tinha por que não fazer essa entrada, então, anota essa frase, é muito melhor errar sabendo o que tá fazendo do que acertar na sorte, porque quem ganha pela sorte perde pelo azar. Então, pra rimar, bora acompanhar. 58 minutos e 25, timing é tudo, então, isso vem realmente com a nossa experiência de mercado, o primeiro gol acaba de sair aqui para o Paysandu, 1x0, a partir de agora a gente já tá pelo reembolso, o Tevo não trabalha com o Cashout, muito provavelmente a casa vai ficar oferecendo, né, ó, encerra aí, pega aí 500 conto, pega 600, pega 700, mas o Tevo realmente não trabalha com isso, beleza? Então, prefiro deixar a coisa rolar, porque tudo foi estabelecido antes, então a nossa aula de meta era 2, o nosso tempo de entrada sobrou com folga aqui, muito mais do que meia hora, né, então, não vou pegar esse Cashout, que seria a mesma coisa que ter trabalhado com uma odd 1.6, eu quero realmente buscar essa odd 2, então, eu prefiro abrir mão de um rendimento, porque eu já tô assegurado de buscar realmente, né, dobrar esse valor da entrada através da odd 2. Então, vamos acompanhar aqui, porque a gente tem um cenário muito interessante, né, a equipe saindo do Z4 momentaneamente, né, e do outro lado, a gente tem o América, que pelo menos um pontinho ele deve querer buscar pra ficar ali em terceiro, brigando com o segundo, etc., mas esse jogo tem tudo pra ficar muito mais movimentado do que tava, né, porque com esse lance do América ir pra cima, né, querer se empolgar demais, mas provavelmente o Paissandu deve estar com aquele pensamento de bora lá, vamos fechar esse caixão, vamos deixar aberto não, que realmente é um negócio perigoso nesse tipo de situação, então, vamos acompanhando. 62 minutos, escanteio para o Paissandu, que provavelmente vai continuar buscando aí, essa fechada de caixão, e tem tudo pra bater essa nossa operação aí, tanto vai se por parte do Paissandu ou por parte do Américo, o importante é que venha esse golzinho que a gente tá esperando, mas com muito tempo ainda. 63 minutos e mais um escanteio aqui para o Paissandu, que já vai cobrar, vamos ver aparecer ali na cronologia, pretendo acompanhar até o último segundo da partida, então tá lá, décimo primeiro escanteio, ó, então, mais uma vez aí por parte do Paissandu. 65 minutos e 20, e tá lá, mais um gol aqui na partida, então, gol do Paissandu, provavelmente fechando o caixão, claro que o futebol é totalmente imprevisível nesse sentido, pode aumentar essa goleada, o América pode empatar, pode ser qualquer coisa, né, mas o mais importante é que a nossa leitura aqui estava muito correta, a operação aqui bateu tranquila, bateu rapidamente aqui, mas como eu sempre digo, né, nunca abandone uma partida, então, colocamos aqui, então, os mil reais no bolso, beleza, show de bola, legal, né, mas não vamos abandonar não, vamos ver essa partida até o finalzinho, para ver o que vai ter aí de escanteio, de gol, para a gente fechar o episódio aí, em cima dessa análise. 69 minutos, escanteio para o América, provavelmente partindo para cima aí naquele desespero, então, um escanteio a mais aqui na partida, décimo segundo escanteio. Muitas substituições acontecendo no finalzinho da partida aqui, e nada de gol, nada de escanteio, então, você percebe que realmente um 2x0 é o tal do fechar caixão, e isso, quanto mais você opera, mais você percebe em menos armadilhas, né, você vai entrando aí no mercado, tá, pessoal? Então, 2x0, realmente, principalmente para um mandante, 2x0, ou, enfim, dois gols de diferença, é um negócio que fica muito difícil para um time visitante, e se o mandante resolve desacelerar, que é o que o Paissandu está fazendo, fica realmente um negócio muito complicado. Vamos continuar acompanhando. 86 minutos, substituição aqui por parte do América, e pênalti para o Paissandu. Então, o caixão que estava fechado, agora é tacar o cimento em cima e apagar as luzes, né? Vamos ver o que vira aqui. Agora o VAR entrou em ação aqui, tem que ser muito pênalti para dar mesmo, hein? Porque 2x0, meu, sinceramente, para que se comprometer, né? Agora o VAR terminou, vamos ver se foi pênalti ou não. E o Paissandu perdeu o pênalti, hein? Eita, nós! Partida chegando ao fim, e a gente pôde ver aqui que, realmente, quando uma equipe da casa fecha esse caixão com dois gols de diferença, é um negócio bem complicado. Ou seja, depois do gol, não virou mais nada. Só substituição e mais absolutamente nada. Então, final de partida aqui. Espero que vocês tenham aprendido mais essa, né? Vai para cima e vai atrás de gap nas tabelas. Então, operar contexto com gap faz muita diferença para esse tipo de operação aqui. Beleza, pessoal? Então, é isso. Que Deus abençoe sempre, sempre, sempre vocês, a família de cada um de vocês, e, claro, as operações de cada um de vocês também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus